A orientação da Defesa Civil é aumentar o consumo de água, evitar exercícios ao ar livre entre 11 da manhã e 5 da tarde e umidificar os ambientes. A massa de ar de origem polar que derrubou as temperaturas nos últimos dias perde a força e o frio diminui em todo o estado de São Paulo. A previsão é de sol e baixa umidade do ar durante a tarde em quase todas as áreas paulistas. Amanhã os termômetros podem chegar aos 27 graus em Campinas e Piracicaba, aos 28 em Valinhos e aos 29 graus em Cosmópolis. Uma pessoa morreu e outras quatro desmaiaram depois de inalarem um gás tóxico em uma fábrica de semijóias em Limeira. O material estaria armazenado em um tanque de 2 metros de profundidade. Angústia e sofrimento. Durante toda a tarde a movimentação foi intensa em frente à Santa Casa de Limeira, para onde os feridos foram trazidos. Amigos e familiares chegavam a todo momento em busca de informação. Quero saber como é que está meu filho lá dentro. Se ele queimou, se ele está intoxicado. É isso que eu quero saber. Das cinco vítimas trazidas para cá, uma acabou morrendo e outras três ainda estão em estado grave. Eu estava no meu serviço, que eu trabalho com a mesma coisa que eles fazem, sabe? Banho, galvanoplastia. Aí me ligaram. Até um amigo meu que sofreu um acidente faz pouco tempo, se machucou, ligou assim, os meninos caem no tratamento e parece que o Gui morreu. Eu falei assim, ah, eu não acredito. Eu não acredito que o Gui morreu, né? O Gui. Aí eu vim para cá correndo. Na fábrica de bijuterias onde o acidente aconteceu, o aviso no portão. Nenhum responsável foi encontrado para dar uma explicação. Segundo informações do Corpo de Bombeiros e da Guarda Municipal de Limeira, o gás teria sido liberado por resíduos da produção de bijuterias, que estavam armazenados em uma caixa d'água enterrada no solo da empresa. Não se sabe por que razão ele caiu dentro dessa caixa. E os outros funcionários que estavam presentes tentaram tirá-lo de dentro. O segundo que desceu e tirou ele para fora, não conseguiram tirar o segundo. Tiraram o primeiro e o segundo não. E esse segundo veio por ficar lá dentro até a chegada do Corpo de Bombeiros. O rapaz estava com o rosto semi-coberto, numa posição praticamente sentado, né? Porque era pouco líquido, acredito que entre 50 e 70 centímetros de líquido. Aí o membro da minha equipe desceu, pegou o rapaz, ergueu, nós pegamos ele pelo braço e retiramos. Aí corremos com ele para fora, colocamos ele na prancha e o resgate fez o atendimento. Deslocou para Santa Casa. Para os parentes e amigos, o caso foi uma fatalidade. Foi, eu acho que, um acidente. Porque eu acho assim, na hora que um estava caído lá pedindo ajuda, o outro foi tentar salvar, entendeu? Então, aí eu acho que eles não pegaram equipamento nem nada e acabou acontecendo isso. E veja a seguir, sem dodô, a americana quer se aproximar do G4 amanhã contra a Ponte Preta.